Fala galeria do YouTube aqui que fala Jãozinho, logo mais um vídeo que eu quiser né, mais um vídeo, aqui eu vou ensinar vocês como estar instalando o Minecraft Apple Build 8, no caso eu tenho o 7 que é pra jogar com o meu primo né, mas eu vou mostrar que não muda nada, o 7 é o 8, é o 9, é o 10, é o 11, é o 12, aqui tem um mundo aqui, aqui tem essas coisas, aqui tem coisas bem diferentes, pra você que não conhece, Bom, o link vai estar na descrição, e você pode ver mais, o vídeo é bem curto, que eu só vou mostrar o que faz né, e tchau tchau, vai na descrição que vai ter o link do download, e tchau tchau.